Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi chorar Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri 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 Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à dor Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri